Olá, acompanha agora um resumo das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão realizada no dia 22 de dezembro, última sessão ordinária do ano, a Câmara de Vereadores elegeu a sua nova mesa diretor. Por 13 votos a 8, o vereador Divago Ribeiro foi eleito o novo presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria e sua gestão será durante o ano de 2023. Já a composição da mesa diretora ficou da seguinte forma, presidente, como já falamos, vereador Divago Ribeiro, primeiro vice-presidente Manoel Badic, segundo vice-presidente vereador Pablo Pacheco, primeiro secretário Tônio Oliveira, segundo secretário Lucie Duartes, primeiro suplente Adelar Vargas e segundo suplente vereador Tobias Calil. As demais informações dessa sessão você pode acompanhar no site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br. Na sessão ordinária do dia 20 de dezembro, os parlamentares aprovaram três projetos de lei e uma emenda parlamentar. Confira. O primeiro projeto denomina de Praça Doutor Astrogildo de Azevedo a praça existente entre a rua Professor Braga e o início do Largo Roque Gonzales e entre as ruas Pinheiro Machado e José Bonifácio. Já o segundo projeto denomina de Rua Apóstolo Paulo Tércio uma rua localizada no bairro Pinheiro Machado. E a terceira matéria aprovada concede isenção fiscal de ISSQN às concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo de Santa Maria. Essa proposição também teve uma emenda aprovada. Em sessão extraordinária realizada na mesma data, os vereadores aprovaram dez projetos de lei, limpando assim a pauta legislativa deste ano de 2022. Entre as matérias aprovadas está o projeto que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 1,203,800,000. Ao projeto da LOA, a Lei Orçamentária Anual, foram apresentadas quatro emendas modificativas, uma emenda aditiva e 308 emendas impositivas. Você pode conferir os demais projetos aprovados nessa sessão extraordinária no site da Câmara. As Comissões Permanentes de Saúde e Meio Ambiente e de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizaram reunião em conjunto no Plenário Coronel Valença, no dia 20 de dezembro. Na oportunidade, as comissões receberam integrantes da Associação de Moradores e Amigos do Distrito de Santo Antão, do Poder Executivo Municipal, entre outros. Na pauta, foram debatidos dois temas, a ampliação do atendimento da estratégia da saúde da família e o mau cheiro gerado por empresas sediada no distrito, que transforma resíduos sólidos em energia. Os presidentes das duas comissões se comprometeram em seguir fiscalizando as pautas debatidas na reunião. Conforme ordem de serviço, o Poder Legislativo funcionará em turno único na próxima semana, de 26 a 30 de dezembro. Segunda-feira, o expediente será da 1 da tarde às 7 horas da noite. Já de terça à sexta-feira, a Câmara funcionará das 7 e meia da manhã à 1 e meia da tarde. Você pode acompanhar todas as notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria, através das nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e também, é claro, através do canal aberto 18.2. Desejamos um Feliz Natal e um Próspero Novo para você, que 2023 seja um ano melhor para todos e todas. TV Câmara, a tela da cidadania. Legenda Adriana Zanotto